Pelo menos 12 pessoas morreram na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, durante a forte chuva que atingiu o estado na madrugada de hoje. A região está em alerta para novas tempestades. O temporal causou alagamentos e deslizamentos de terra em algumas cidades. Casas foram levadas pela força d'água e abrigos foram abertos para a população, que ficou desalojada. Olha só, estou batendo na água. A cidade mais afetada foi Presidente Getúlio e Ibirama, no alto do Vale do Itajaí. Moradores registraram o desespero durante o temporal. Gente, que desespero! A gente nunca viu isso, gente! Levando loja, levou contêiner, está levando pessoas. A chuva também provocou estragos e deixou desalojados em cidades da Grande Florianópolis. O governo de Santa Catarina determinou o deslocamento de aeronaves do Corpo de Bombeiros para atuar nos resgates.